Cansado do preço da gasolina? Se ao menos você tivesse um oceano feito de gasolina à sua disposição, agora você tem. Nesse episódio, em vez de água salgada, vamos encher os oceanos com gasolina. Quanto tempo levaria para eles pegarem fogo? O que aconteceria com a água doce? E por que mares de gasolina acabariam com o comércio global? Este é ICI, e isso é o que aconteceria se os oceanos fossem de gasolina. A gente usa bastante gasolina. Em 2020, mesmo após queda no consumo de combustíveis, os brasileiros compraram 131,7 bilhões de litros de gasolina. E não usamos somente para abastecer nossos carros. Adicionamos gasolina a produtos químicos, plástico e outros materiais sintéticos usados em nosso dia a dia. E como queimamos muita gasolina, acabamos produzindo muito dióxido de carbono. Já temos visto temperaturas extremas e desastres naturais no planeta, consequências do aquecimento global. Quão pior seria então se os oceanos fossem de gasolina? Mares repletos de gasolina podem parecer um desastre explosivo prestes a acontecer. Mas eles não pegariam fogo inteiramente? A gasolina líquida não pega fogo por si só. É só quando o vapor dela se mistura com o ar que ela se torna um gás inflamável. Todo combustível tem uma temperatura específica de evaporação, chamada de ponto de inflamação. Infelizmente, a gasolina tem um ponto de inflamação muito baixo. Ela precisa de apenas menos 40 graus Celsius para evaporar. Considerando que a temperatura média da Terra é de 16 graus Celsius, você veria oceanos de gasolina evaporando constantemente. Por isso, embora não fossem consumidos pelas chamas, a superfície dos oceanos pegaria fogo. Propriedades à beira-mar deixariam de ter uma vista do paraíso para ter uma visão do inferno. Conforme os oceanos ardessem em chamas, haveria um crescimento enorme de fumaça tóxica. O ar ficaria repleto de dióxido de carbono, monóxido de carbono e óxidos de nitrogênio. As mudanças climáticas ficariam ainda mais fora de controle. A vida nos oceanos morreria instantaneamente. Pode dizer adeus aos frutos do mar. E como os oceanos são responsáveis por metade do oxigênio da atmosfera, seria bem difícil você conseguir respirar. Em vez de oxigênio, você inalaria gases tóxicos. O monóxido de carbono, por exemplo, seria bem nocivo. Ele tomaria o lugar do oxigênio nos seus glóbulos vermelhos, causando sérias lesões tecidoais. E se vivesse perto do mar, você morreria de tanto respirar monóxido de carbono. A longa exposição aos gases tóxicos também causaria sérios problemas. As pessoas ao redor do mundo sofreriam de tremores, convulsões e alucinações. Algumas teriam perda de memória. E não para por aí. A gasolina tem apenas 75% da densidade da água salgada. Esses novos oceanos não teriam empuxo suficiente para que os barcos flutuassem. Como os navios de carga não poderiam transportar nada, os oceanos de gasolina acabariam destruindo o comércio global. Isso aumentaria o preço de produtos básicos do dia a dia. Ok, vamos à pergunta que você estava esperando. Será que choveria gasolina? A gasolina é composta de vários hidrocarbonetos, cada um com diversas características. Em estado gasoso, os hidrocarbonetos se separam e se dispersam. Você não veria uma chuva de gasolina, mas uma chuva formada de hidrocarbonetos separados. Isso faria chover ácido. Isso aconteceria porque os oceanos de gasolina emitiriam dióxido de enxofre e óxidos de nitrogênio. Eles se misturariam com a água e o oxigênio na atmosfera, caindo como uma chuva ácida. Isso destruiria plantações e lavouras, resultando em uma escassez de alimentos. Algo ainda mais importante do que comida é a água potável. Isso sim seria difícil de resolver. Toda água doce que flui em direção aos oceanos estaria instantaneamente contaminada. Por isso, teríamos que construir um ciclo fechado de água potável para manter a vida na Terra. Será que haveria algo positivo nessa história toda? Bom, o preço da gasolina despencaria. Mas não acho que valeria a pena cobrir o planeta de fumaça tóxica e viver com escassez de comida e água. Sem contar ter que lutar contra doenças respiratórias e de pele. Seria muito melhor se, em vez de gasolina, os oceanos estivessem cheios de mercúrio. Mas isso é uma história para outro. E se... Gostou deste vídeo? Então dê um like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal para se manter atualizado e receber o melhor de... E sim, todas as semanas. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto